A que não tem mais criança Bota a mão no joelhinho e corte o cu no chão Desce, desce, desce na piroca faz esse favor pra mim A que não tem mais criança Ai, 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 tá gostosinho Bota a mão no joelhinho, encosta o cu no chão Você tinha, você tão, você tinha, você tão Bota a mão no joelhinho, encosta o cu no chão Desce, desce, desce na piroca, faz esse favor pra mim Vai, desce na piroca, faz esse favor pra mim Desce, 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 desce Desce na piroca, faz esse favor pra mim